Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O desafio do Museu Esportivo de Maringá é para você se informar e também se divertir. O assunto de hoje é Maringá. Mas antes gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube e ativasse o sininho. É importante também que você comente quantas questões acertou ou errou. Qual desses prefeitos de Maringá não administrou Maringá em duas gestões? A resposta correta é a alternativa A, Adriano Valente. A ASSIM, Associação Comercial e Empresarial de Maringá, que inicialmente era Associação Comercial e Industrial de Maringá, foi criada em que ano? A resposta correta é a alternativa B. A ASSIM foi criada em 1953. Em 1965, Pelé autorizou que uma entidade Maringaense fizesse uso de sua imagem para uma campanha. Qual entidade? A resposta correta é a letra B. Na administração de qual prefeito foi inaugurado o Parque do Ingá? A resposta correta é a letra C. Maria Freire Lourencetti ganhou, em 1956, o título de Primeira Rainha do Carnaval de Maringá. Figura querida e marcante na história da cidade, faleceu em 1997. Qual era o apelido dela? A resposta correta é a letra D. Qual o nome da praça onde está o monumento ao desbravador, que ficou conhecido como Peladão? Letra A. Praça Ivaí Letra B. Rocha Pombo Letra C. José Bonifácio Letra D. 7 de setembro A resposta correta é a letra D. Praça 7 de setembro. A revista mais antiga de Maringá é a Tradição, fundada pelo pioneiro maringaense Jorge Fregadoli. Em que ano? A resposta correta é a letra C. A revista Tradição foi fundada no ano de 1981. Qual prefeito de Maringá foi presidente da UMIS e da UPS? Alternativa A. José Cláudio Pereira Neto Alternativa B. Silvio Barros II Alternativa C. Ulisses Maia Alternativa D. Ricardo Barros A resposta correta é a letra A. José Cláudio Pereira Neto A Praça Farroupilha fica localizada em qual bairro de Maringá? Letra A. Morangueirinha Letra B. Vila Santo Antônio Letra C. Jardim Alvorada Letra D. Zona 7 A resposta correta é a letra C. A Praça Farroupilha fica no Jardim Alvorada. Em que ano foi realizada no Parque de Exposições a primeira exposição Feira de Maringá, que era chamada de Expo Femar? A resposta correta é a letra B. 1972. Então, acertou a maioria das questões ou não? Gostou deste desafio? Em breve, mais um quiz do MEN aqui no nosso canal. Deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos. Ah, e se ainda não se inscreveu, faça isso. Obrigada!